Gabriel Almeida vai voltar agora trazendo a informação, informações de uma operação da Polícia Civil em conjunto com o Procon, que apreenderam produtos falsificados para celulares, Gabriel? Como é que é essa história aí? Exatamente, viu Branquinho? Mais de 4 mil produtos entre embalagens, capinhas de celulares e carregadores. A operação aconteceu na manhã desta quarta-feira no Setor Oeste, duas lojas então é que foram fiscalizadas. Nós estamos aqui com o gerente de fiscalizações do Procon, é o Antonísio Teixeira, para a gente saber exatamente como vocês chegaram até essas duas empresas. Antonísio, boa noite para você. Boa noite a todos, boa noite Branquinho. Bom, nós chegamos através dessa empresa através de denúncia, uma denúncia que foi feita no Procon Goiás e para nossa surpresa, nessa empresa nós encontramos uma grande quantidade de produtos que não correspondiam com a qualidade da marca. Era uma loja que aparentava ser realmente representante de uma marca famosa e para nossa surpresa nos deparamos lá com uma grande quantidade de capinhas, de celulares, carregadores de uma suposta marca, uma marca muito famosa e que para nossa surpresa não era realmente um produto original. Há um advogado dessa empresa, parece que acompanhou a operação e ele confirmou que esse produto não era original da marca. Sim, era um advogado de um escritório que representava entre tantas marcas famosas, uma dessas marcas do produto que lá era vendido e realmente foi constatado que o produto não era original. Esses produtos foram apreendidos, estão sob o poder da Delegacia do Consumidor, que tem sido um grande parceiro nosso de trabalho do Procon Goiás, Procon Goiás e Delegacia do Consumidor, trabalhando para fazer valer o direito dos consumidores e para garantir que realmente os consumidores comem produtos honestos nos lugares que realmente se falam que é de procedência. O dono dessa loja apresentou nota fiscal, esteve lá no momento da operação, o que ele falou e se é que ele esteve lá? Não, o dono da empresa não esteve lá, esteve os representantes, os advogados da empresa, que acompanhou todo o trabalho de fiscalização até o final. Nós deixamos lá, foi feito um autoinflação, essa empresa foi autuada pelo Procon Goiás, eles terão um prazo legal de 20 dias para apresentar a defesa e depois disso a Delegacia do Consumidor continua com o trabalho na área que diz direito a eles. Agora, Branquinho, sabe o que me chama a atenção? Antes de nós entrarmos no ar, eu estava conversando aqui com o Antonísio e ele me disse o seguinte, que eles vendiam essas capinhas falsificadas por um preço muito alto, cerca de 129 reais, enquanto as pessoas poderiam comprar a mesma capinha no camelô por cerca de 20 reais. E isso é enganar o consumidor, né, Antonísio? Sim, nós encontramos lá realmente, nós perguntamos no momento da fiscalização, foi feito um levantamento da quantidade dos valores desse produto, tinha lá carregadores, me parece, se eu não me engano, 159 reais, e com certeza não era original e com certeza nos camelódromos encontra mais barato, mas vale a pena dizer para o consumidor que se você realmente procura produtos originais, no camelódromo também você não irá encontrar produtos, principalmente para essa marca de celular, marca tão famosa e tão querida por muitas pessoas, não só no Estádio Goiás, mas no Brasil todo. Uma orientação agora para o consumidor, ele quer comprar um produto original, o que ele tem que fazer no momento que chega na loja? Bom, primeiro ele precisa procurar as lojas que de fato são conveniadas com a marca, ou seja, que vendem produto original. Se certificar se essa empresa de fato é conveniada com a marca ou não, se tem nota fiscal, se o produto é um produto de procedência, ou seja, se cercar de todas as informações, e isso é o básico do Código de Defesa do Consumidor, que é a informação principalmente no artigo 31, onde fala que as informações têm que ser claras. Precisa, ostensiva e língua portuguesa, ou seja, e todos sabem que dependendo do lugar que vai se comprar, você jamais irá comprar produto original. Obrigado, Antonísio, pelas informações, e qualquer dúvida também pode ligar no Procon, o pessoal está lá para responder a dúvida de você que está acompanhando de casa. Branquinho com você. Muito obrigado, Gabriel. Deu um abraço aí no Antonísio Teixeira e toda a equipe do Procon Goiás. Me dá uma imagem aí das capinhas aí, deixa eu ver as capinhas, antes de colocar aqui o Falcão. Deixa eu ver, deixa eu falar, Antonísio. E eu só compro lá na região do Cameloto. Eu chego ali na Anguera, na Praça, aí eu pareço criança brincando ali nas lojas ali. Essas bugigangaiadas tudo aí, desde criança, antigamente, quando a gente era menino, comprava outras coisas lá, né? Aqueles brinquedos barulhentos, que o pai da gente tirava as pilhas. Agora eu vou lá para comprar essas coisinhas aí, de celular, e de trem, e de coisa. Aliás, um abraço aí para todo mundo lá na região dos camelódromos em Campinas. Essa loja aí o pessoal pagava de chique, hein? Olha lá, Maristela. Está parecendo loja de shopping. Um trem chique, cheio de nicho. Trem granfino, hein? Bancada ali, tudo e tal. É da maçãzinha, não adianta borrar não. Branquinho. Todo mundo sabe que é da maçãzinha, mas o trem era falseta. Enganar os outros não pode, né, pessoal?